Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Acho que já estamos no horário, vamos começando, em breve alguns outros colegas podem se juntar a nós. Queria só testar aqui, saber se está todo mundo me vendo, ouvindo, vendo a apresentação. Perfeito, então primeiro queria agradecer vocês, por vocês estarem aqui com a gente. Esse é um dia muito importante para a GoFluent, para a GoFluent Brasil em especial, e a gente vai apresentar a nossa ferramenta mais inovadora até o momento. A gente está bem orgulhoso, fica até um pouco nervoso assim, com essa empolgação de mostrar para vocês algo que foi, que é fruto de muito trabalho, que envolveu várias equipes nossas, né? Então para começar, acho que eu vou pedir aqui para o Lucas me ajudar, já passando os slides. Pode passar para o próximo, por favor, Lu. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Rodrigues, eu sou gerente de sucesso do cliente na GoFluent. Vi que tem alguns clientes que têm contas comigo que estão aqui, então vocês devem ter entrado esperando uma outra pessoa, mas falaram, de novo a Pri está por aqui, mas estou aqui hoje. Juro que não vou pegar no pé de ninguém, não vou passar lição de casa. A ideia é realmente mostrar essa inovação para vocês, tá bom? Para aqueles que eu não conheço, é um prazer. A gente vai ter um bate-papo super leve. O Lucas vai mostrar agora a agenda para a gente no próximo slide, só para vocês terem uma ideia de como essa conversa vai acontecer. Num primeiro momento, né? Guardando ali a cerejinha do bolo para daqui a alguns minutos, a gente vai falar sobre idiomas e o cenário global de talentos que a gente tem, né? Explicar um pouquinho da trajetória, como a Rufluent chegou no dia 4 de dezembro de 2020 para fazer essa... para fazer esse webinar, essa apresentação, era a palavra que eu queria para vocês. Depois a gente fala da plataforma propriamente dita e é lógico que a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas, né? Como a gente está... Eu estou falando de casa, tem barulho dos vizinhos, às vezes um carro ou outro, se vocês tiverem dificuldade para ouvir, por favor, só me sinalizem que eu tento mudar de lugar aqui, ajustar um pouco o microfone para ficar tranquilo e fácil para todo mundo entender, tá bom? Então vamos seguir para o próximo slide, Lu? Eu acho que é um vídeo que a gente tem aqui, breve. Vou pedir para todo mundo prestar atenção, ele é bem especial. Lu, eu acho que a gente não está compartilhando com o som. Vou pedir para você parar de compartilhar a tela e colocar para compartilhar de novo, compartilhando o som. Isso, agora foi. Lu, eu acho que a gente tem aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto